Música Bem vindos ao Mais Fábio do Preston No programa de hoje eu quero falar sobre o PPDP O Bihô de Pesquisa e Defesa Paranormal Aqui são os três encadernados que foram lançados no Brasil Os dois primeiros volumes do que a gente vai chamar de mensal Depois de um tempo E o One Shot do Web Sapien Ou a minissérie do Web Sapien É um universo bem legal O Mike Minhola faz esse universo expandido do Hellboy Para explorar outras histórias de mitologias Que ele queira trabalhar O mundo é bastante grande E o Hellboy não é suficiente para viajar pelo mundo inteiro Ou pelo menos por todos esses mitos e lendas E além disso a gente tem vários personagens no próprio Bihô Que podem ganhar uma importância um pouco maior Se o Hellboy for tirado dessa equação Então basicamente o que a gente tem É que o universo Minhola-verso Ele é muito maior do que apenas o gigantão O diabão vermelho A partir do ano de 2002 Que o Minhola Fazendo quase no momento Onde o universo do Hellboy estava fazendo 10 anos Acho que ele tinha uns 8 Ele é de 2000 Ele é de 94 Então Prestes a fazer 10 anos O Mike Minhola resolve Tirar o Hellboy do BPDP Isso por causa de alguns De algumas descobertas Na minissérie do Verme Vencedor Que se eu não me engano eu falei aqui em um vídeo passado Nessa minissérie do Verme Vencedor A gente descobre que o Bihô O escritório Ele tinha implantado uma bomba no Roger Ou seja O escritório não estava confiando Nos seus próprios agentes E pediu para o Hellboy Explodir o Roger Caso o Roger saísse do controle O homúnculo saísse do controle Isso causou um mau estoar Para o Hellboy Que decidiu tirar férias Férias eternas do Bihô E dos outros personagens Tanto o Abe Quanto o Roger Eles decidem sair também Do BPDP E fazerem Terem sua vida própria Mas alguma coisa aconteceu E aí o Abe O Roger Junto com um novato Que se chama Johan Krauss Eles tem que Juntos Salvar A Liz E ao final dessa primeira minissérie Que se chama Terra Oca A gente vê a reunião De uma equipe Que no fim Não vai sair Do Bihô E meio que vai criar O seu próprio O seu próprio Círculo interno Dentro do escritório De pesquisa de defesa paranormal O primeiro encadernado Como eu disse Ele vai trazer Essa Essa primeira minissérie Que foi publicada Nos Estados Unidos Em 2002 E até esse momento Não era considerada Uma Era considerada Só uma minissérie Aqui a gente tem Os roteiros Eles são Do Mike Minhola Ele divide O roteiro Com Christopher Golden Com Tom Nigoski Os desenhos Do Ryan Sook Que faz parte Da equipe criativa Por um bom tempo Junto com Curtis Arnold E o Dave Stewart Bem, por que que eu digo Que essa primeira minissérie Ela não faz parte Das edições mensais É uma minissérie pequenininha São três partes Só A outra metade Do encadernado São de histórias Dos personagens Do Bihô Mas são histórias Que já foram publicadas Em outros encadernados Do Hellboy Inclusive aqui no Brasil E aqui a gente tem No final Uma história One shot Que chama Tambores dos Mortos Do Brian MacDonald É a primeira vez Que o Mike Minhola Não está envolvido Não está Nada envolvido E é uma história De terror Focada No Abe Sabin Qual que é o lance? Aqui Nos Estados Unidos A partir de 2002 O Minhola Verso O Mike Minhola Contratou Chamou Roteiristas Desenhistas Para trabalhar Para o seu universo Para ampliar o seu universo Explorando mais Esse escritório E essas outras criaturas Foram feitas Várias Minisséries E one shots A revista A Alma de Veneza E outras histórias Ela é praticamente Só one shot São cinco one shots Que a gente tem O Soul of Venice Dark Waters Night Train There is something under my bed Cinco minisséries Na verdade Cinco one shots Que um não tem nada a ver com o outro Apesar que eles têm uma certa continuidade Uma continuidade bem de leve Mas existe uma certa continuidade E com o tempo Com essas histórias sendo contadas E agora a partir A partir da Alma de Veneza Minisséries sendo construídas Que o Minhola Verso Acabou assumindo o BPDP Como uma série mensal E aí quando essas minisséries Elas foram compiladas E encadernados Eles ganharam esse caráter De uma Esse caráter de continuidade O primeiro BPDP Que é esse Esse primeiro encadernado Ele vai ser lançado Nos Estados Unidos Em 2006 E o conto do Ape Tambores Mortos Era uma história inédita Que pela primeira vez Veio no encadernado Número 1 Do BPDP O Alma de Veneza E outras histórias Acontece a mesma coisa São vários one shots Que já tinham sido publicados antes A não ser Noite dos Amaldiçoados Que inclusive tem O roteiro do Mike Minhola É uma história De zumbis Bem Bem divertida Mas que foge Da linha de zumbis Tradicional Porque o próprio vilarejo Acaba destruindo Todas as criaturas Ao invés do apocalipse zumbi Então Cria-se essa Continuidade A partir dos encadernados Que vão sendo lançados Então Com o tempo O BPDP Mais ou menos Ele funciona Desde 2002 Até 2019 Em três grandes ciclos De histórias O primeiro Chama Praga dos Sapos Aqui eu tenho Um ônibus Que foi lançado É o segundo ônibus Que dá continuidade A todas as minisséries Dessa Praga dos Sapos Vão ser Quatro encadernados Nesse primeiro Nesse primeiro Grande ciclo O segundo Grande ciclo Eu tenho um desencadernado Só Que vai ter Paralelo Justamente Com o que está acontecendo Com o Hellboy Que chama Hell on Earth Inferno na Terra Essa aqui é a fase Rússia O terceiro Grande ciclo Eles São A sequência A sequência Do pós Segunda Guerra Mundial 1946 1946 1947 1948 São Minisséries Que foram lançadas Entre outras minisséries Dessas mais cronológicas Como Praga dos Sapos Inferno na Terra Então através Então através dessas Várias minisséries Que depois são reunidas E encadernados Vários onshots Que são reunidos E encadernados A gente tem um grande Ciclo de histórias Que vai Desde 2002 Até 2019 Se eu não me engano As histórias do BPDP Terminaram em 2019 Eu não sei se Ainda tem Outras Se elas vão continuar Principalmente agora Que o Hellboy Foi Foi finalizado Além dessas Desses one shots E desse BPDP Criando esse universo Paralelo Que tem histórias Muito divertidas Muito bizarras E além dessas A gente tem alguns Algumas minisséries Especiais Como foi A do Abe Sapien Aqui os roteiros São do Mike Minhola Também A arte é do Jason Shaw Alexander Tanto cores Quanto O O traço E bem Tem uma Um desenvolvimento Muito mais Voltado pro drama Do que Voltado pro humor Do humor sarcástico Do BPDP Foram cinco edições Lançadas em 2008 E aqui no Brasil Lançadas em 2009 Pela Pelo editoramento Já no encadernado A história se passa Em 1981 Dois anos só Depois do Abe Ter sido libertado Pelo Hellboy Mostra que o Abe Ele tava Sendo Ele era uma experiência De laboratório Eterna Do escritório Até que o Hellboy Decide Não Vamos tirar esse cara Daqui Porque vocês já estão Explorando demais O coitado Bem A partir do momento Que ele é libertado Pelo Hellboy Ele passa A Participar De missões Junto com Junto com O protagonista Do Desse universo Do Mike Minhola Até que em determinado Momento O Hellboy Ele para De fazer missões Com Os O BPDP Ele se afasta Porque ele tá Participando De umas Escavações Arqueológicas E isso é explicado Um pouco Nas revistas Do próprio Hellboy Mas enquanto isso O escritório O Biho Ele continua Fazendo essas Pesquisas Paranormais E aí o Epsapion Faz a sua Primeira missão Que teoricamente Era pra ser Bastante simples Aqui é ele Conversando Com a imaginação Sendo cobrado Pelo próprio Hellboy De uma missão Que era pra ser Simples Mas saiu Completamente Do controle Bem, eu gostei Bastante da história Mais uma vez Eu gostei de todas Essas histórias Que eu li A arte Do Shaw Alexander Eu acho que ela Foi o que mais Me conquistou Embora eu tenha gostado Do roteiro Do Minhola A arte Com esse traço Sujo Com uma Caracterização Bastante realista Embora Bastante suja Ela Complementada Por uma colorização Nesses tons Pastéis Deixa a narrativa Completamente Depressiva E sombria O roteiro E a arte Se casam Completamente E aqui a gente Tem uma narrativa Gráfica Com fluidez Ritmo E ainda assim Dramática Muito 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 Legal Então se vocês Se interessaram Por qualquer História do BPDP Espero que a Mythos Depois desses ômnibus Que ela está lançando Do Hellboy Que esses ômnibus Façam bastante sucesso Ela se volte Pro Pro universo Para esse universo Para esse universo expandido Do biro de pesquisa De defesa paranormal Que é um pouco mais da arte E tragam os encadernados Tragam os ônibus Dessas histórias Porque vale bastante a pena São histórias Muito Diferentes Do que a gente Tem no Hellboy Histórias de grupo Com desenvolvimento Ainda maior Desse universo E se vocês Só querem Comprar Uma dessas Histórias Pelo menos Para Conhecer Esse universo Para além do Hellboy Vai no WebSapien Que eu acho Que é a história Mais legal De todas Embora Como eu disse O BPDP Ele é bem legal E tem as edições Em inglês Também Para correr atrás É isso Já falei demais Curtam o vídeo Assim no canal Compartilhem o vídeo Me sigam no Instagram Arroba Presto Gaudio No Chapéu do Presto Lá no 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 Facebook Se essas revistas Estiverem na Amazon Não sei se tem Ou não Se é possível encontrar Ou não na Amazon Os encadernados em inglês Talvez sim Comprem pelo link Do Chapéu do Presto Ajuda bastante o canal Mas comentem Se já leram Essas histórias Gostam Não gostam Conversem Falem o que vocês acham Dessa expansão Do Minhola Verso E a gente conversa Nos comentários Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos Nos comentários E bons quadrinhos Obrigado.